Ó, vandalismo na estação do BRT na zona oeste do Rio, hein? Foi no Parque Esperança, em Campo Grande, nessa madrugada. Um casal entrou na estação pela faixa usada pelos articulados. Em seguida, o homem foi direto pra porta e forçou pra não fechar. Uma viatura da polícia militar passou pelo local, percebeu a ação e acionou uma equipe do programa BRT Seguro. O casal foi levado pra delegacia de Campo Grande e o homem, de 22 anos, acabou sendo preso. O programa BRT Seguro foi incluído pelos vereadores na lei que autorizou a Prefeitura a investir recursos na intervenção do sistema de transportes. Esse projeto consiste na atuação de PMs e de guardas municipais no patrulhamento das estações. O objetivo é coibir assaltos, vandalismo, como esse caso aí, furto de equipamentos, além de combater a evasão.